Você vai ter que fazer outra prova. Menino reclamou tanto, reclamou tanto. Eu quero fazer uma prova contra você. Se você ganhar, você fala alguma coisa. Ele falou que nada a ver a prova. Oxi, nada a ver. Nada a ver a prova. Ele perdeu e falou que a prova que não tinha nada a ver. É que eu tava com o pé machucado, Lazarento. Ah, dozinho. É, ele atrapalhou. Atrapalhou, mano. Atrapalhou. Atrapalhou.